Você está cansado de enfrentar problemas que parecem insuperáveis? Gostaria de encontrar soluções simples e efetivas para 90% dos seus desafios diários? Neste vídeo, compartilharemos com você uma compilação de frases poderosas que ajudarão a enfrentar qualquer obstáculo que se apresente em seu caminho. Estas palavras inspiradoras te darão o impulso necessário para superar adversidades, encontrar clareza mental e tomar decisões mais acertadas. Convido você a ficar até o final, onde encontrarão valiosas lições para fortalecer todos os seus planos diante de qualquer adversidade. Se é a sua primeira vez no meu canal, peço que me ajude se inscrevendo e dando like no vídeo, assim poderei continuar criando mais conteúdo como este no futuro. Desde a arte de enfrentar com serenidade os desafios que a vida nos apresenta até compreender a importância transcendental de viver em harmonia com a natureza e cultivar virtudes que enriqueçam nosso ser interior, cada lição nos emerge em uma profunda viagem de autoconhecimento e crescimento pessoal. Ser honesto pode não te conseguir muitos amigos, mas sempre te conseguirá os certos. Não se preocupe com o que os outros pensam de você, porque todos estão apenas pensando em si mesmos. Cada segundo que você passa comparando sua vida com a de outra pessoa é um segundo desperdiçado. Não se apegue emocionalmente a ninguém. As pessoas mudam até seus melhores amigos podem se tornar estranhos um dia. Aprenda a estar contente e feliz consigo mesmo. Se você precisa de companhia para ser feliz, isso te enfraquecerá. Compartilhe seu progresso, não suas metas, e sempre estará motivado. Não tema estar sozinho. Estar consigo mesmo é muito melhor do que estar com pessoas medíocres. As pessoas que mais te pedem são as que menos fazem por ti. Leve suas responsabilidades a sério, mas não a si mesmo. O medo não está aí para te parar. Está aí para mostrar que você está interessado e que se importa. Não tome decisões permanentes baseadas em emoções temporárias. Se você a coloca em um pedestal, ela não tem outra opção se não olhar para você de cima. As pessoas te dão conselhos baseados em suas próprias perspectivas. Descubra como controlar suas emoções e desbloquear seu verdadeiro potencial com nosso opúsculo estoico. É uma fortaleza que o ajudará a abrir passo em meio aos desafios inerentes da vida, inspirando-nos a transcender os limites do ordinário e a buscar uma vida mais plena e significativa. Acesse artestoica.com.br ou clique no link do comentário fixado para obter agora mesmo, vamos começar. Nem tudo o que você pensa precisa ser dito. Não faça nada pelo qual terá que mentir depois. A luz viaja mais rápido que o som. Por isso algumas pessoas parecem brilhantes até que você as ouça falar. Não busque a felicidade. Ela sempre está dentro de você. Você não deve nada ao seu eu mais jovem, mas deve tudo ao seu eu presente. O autocuidado é perceber que você é seu maior obstáculo. Seus pais estavam certos muitas vezes, mesmo que não fossem academicamente qualificados. Pare de insultá-los quando te aconselham. Haja como se já tivesse estado lá antes. Pensar demais arruina tudo, distorce as coisas, faz você se preocupar com questões fúteis e piora tudo muito mais do que realmente é. Se você vai se irritar com algo, pergunte a si mesmo se lembrará disso em 10 anos. Você só tem um corpo. Cuide dele. Você o terá por toda a vida. E embora seja incrivelmente resistente, só pode te dar o que você lhe dá. Se alguém enfatiza que está dizendo a verdade, pode ter certeza de que está mentindo. Tudo o que você tem de poder e influência é o que decide fazer com o tempo que lhe foi dado. Nunca estragará um papel se interpretar seu verdadeiro eu. Não compare os bastidores da sua vida com os destaques da vida de outra pessoa. Só porque você sente falta de alguém não significa que precisa que eles voltem para a sua vida. Sentir falta é parte de superar. Primeiro, você escolhe um parceiro pela aparência e desfruta até perceber que seus filhos não serão criados pela aparência, mas pelos seus valores. Você não pode ter tudo. Sempre troca algo por algo. Para saber quem são seus verdadeiros amigos, busque aqueles que dizem coisas boas nas suas costas e coisas ruins na sua cara. Deixar ir é muito difícil, mas é o melhor que você pode fazer com o tempo. Quanto mais vitórias com medo você acumular, mais intrépido se tornará. Nunca torne alguém uma prioridade que apenas te torna uma opção. Se você é amigo de todo mundo, é inimigo de si mesmo. Você nasceu com duas orelhas e uma boca. Use-as nessa proporção. A maior coisa que você precisa aceitar é a mudança. Você não vive apenas uma vez. Vive várias vidas dentro de uma. A vida se torna mais fácil e mais bela quando podemos ver o bom nas outras pessoas. Você pode cortar todas as flores, mas não pode evitar que a primavera chegue. Deixe que as ações dos outros falem por eles. As pessoas mostrarão muito mais do que te dirão. Tudo o que você faz está criando pontos. Você pode conectar esses pontos mais tarde na vida e entender por que fez o que fez. O compromisso é o que te coloca em movimento. A consistência é o que te leva a algum lugar. E a persistência é o que te mantém avançando. Você pode se apaixonar mais de uma vez. Não se preocupe muito quando alguém que você ama te deixa. Na maioria das vezes, é para o seu bem. Se alguém está tentando te derrubar, isso apenas significa que você está acima deles. Não faça promessas se você não tem a intenção de cumpri-las. Pode não significar nada para você, mas poderia significar tudo para alguém mais. Voltar com seu ex é como tomar banho e vestir roupa interior suja novamente. Mantenha a mente aberta e haja como um artista, mas fale e aprenda como um cientista. Você não encontra seu propósito em outro lugar. Você cria seu propósito exatamente onde está e dá significado a toda a sua vida. Toda a sua vida pode mudar em um instante. Então, em vez de tomar passivamente o que você tem como garantido, seja grato por isso e faça todo o bem que puder com isso. Te faz rico quando você busca novas experiências, não coisas materiais. A ação gera mais clareza do que o pensamento. Assim, você não pode pensar seu caminho para uma nova vida. Você tem que agir em direção a ela. A vida que você experimenta é simplesmente um reflexo da sua mentalidade. Perseguir a felicidade te levará à miséria até que você perceba que a felicidade é o caminho. Tudo o que você tem é o agora e o que você faz com ele. Seja inteligente o suficiente para pedir conselhos, mas sábio o suficiente para saber de quem buscá-los. Se você pode deixar algo do seu mundo, deixe o ego. Quanto mais grato você for, mais beleza você verá ao seu redor. Mais generosa a vida parecerá e mais feliz você será. Você não esquecerá algumas coisas ruins. Simplesmente deixará de se preocupar com elas. Até que isso aconteça, não se estresse demais por isso. O sucesso não é sobre seus recursos. É sobre quão engenhoso você é com o que tem. O medo limita a maioria das pessoas ao longo de suas vidas e se infiltra em todas as suas decisões. Faça tudo o que puder para controlá-lo, superá-lo e regozijar-se quando você o derrotar. Você não pode nadar para novos horizontes, até que tenha a coragem de perder de vista a costa. Nunca é tarde demais para fazer as coisas que você sempre quis fazer. Não deixe que os detratores te desanimem, pois eles podem estar projetando suas próprias inseguranças. Você não pode mudar o que aconteceu, seja sua culpa ou se alguém mais estragou. Não fique zangado por isso, encare o desafio. As pessoas sempre projetarão seus medos e crenças limitantes sobre você. O que você deve fazer é construir um escudo contra esse ruído para proteger-se dele. Não compartilhe seu passado com ninguém, porque só você conhece sua verdadeira história e significado. Outros podem não entender ou até usar isso contra você. Seu amanhã pode ser muito diferente do seu hoje se você tentar. Se você continuar chorando pelo que não está funcionando hoje, prometo que seu amanhã não funcionará. Às vezes o mundo tenta dizer-lhe quem você é, mas se você não parar para refletir e ouvir, nunca poderá ouvi-lo. Sua vida não seguirá de acordo com o planejado. E acredite, isso é algo bom. Lembro-me de ter me sentado sozinho pensando que tinha atingido o fundo do poço, mas durante aquele momento difícil, conheci pessoas que compartilharam lições comigo que me ajudaram a superá-lo. Estas lições poderiam ser exatamente o que você precisa neste momento. As pessoas não estão nem a favor nem contra você. Estão a favor de si mesmas. O que está por vir é melhor do que o que se foi. Às vezes, simplesmente você tem que se afastar, deixar ir as pessoas e deixar que os relacionamentos terminem. Seus verdadeiros amigos se fazem presentes quando você está no seu ponto mais baixo. A única saída é através de você. Você é mais forte do que pensa, superou todos os dias ruins em sua vida e está invicto. Ninguém cuidará de você como você mesmo. Uma vez que você enfrenta seu medo, nada é tão difícil quanto pensa. Das dificuldades surgem os milagres. Acredite que você pode e você estará no meio do caminho. Nem todas as intenções das pessoas que você conhece são verdadeiras. Nos dias em que você não quer fazer nada, são os dias em que você mais precisa fazer. A única coisa que você pode controlar é como você se sente, age e pensa. Pare de tentar mudar outras pessoas, porque quase nunca funciona. As dificuldades frequentemente preparam pessoas comuns para um destino extraordinário. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Às vezes, só podemos encontrar nossa verdadeira direção quando deixamos que o vento da mudança nos leve. Nunca sacrifique seu crescimento por ninguém. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Você é mais corajoso do que acredita, mais forte do que parece e mais inteligente do que pensa. Confie em si mesmo. Você sobreviveu a muito e sobreviverá a qualquer coisa que venha. Você nunca sabe quão forte é até que ser forte seja sua única opção. A mudança não é uma ameaça. É um convite para viver. Nós mesmos nos fazemos miseráveis ou nos fazemos fortes. A quantidade de trabalho é a mesma. Mantenha suas expectativas apenas para você mesmo. A vida nem sempre é justa. Pessoas que mentem e enganam muitas vezes podem sair na frente. Mas não importa quão ruim pareça uma situação, você só tem que continuar lutando, esperando e desejando. Você não muda as coisas tomando decisões diferentes e trabalhando duro. A honestidade é um presente muito caro. Não espere isso de pessoas baratas. Quando a paciência dá seus frutos, você percebe que não esperou muito. Você deve amar a si mesmo antes de poder amar os outros. Quando algo acontece e nos causa dor, a dor está lá para nos ensinar uma lição. Não para que sintamos dor pelo simples fato de senti-la. O bom julgamento vem da experiência. E a experiência vem do mau julgamento. Não deixe que as memórias do seu passado limitem o potencial do seu futuro. Não há limites para o que você pode alcançar em sua jornada pela vida, exceto em sua mente. Devemos enfrentar o desafio em vez de desejar que ele não esteja diante de nós. A maioria das pessoas vai te enganar se der meia chance. Você não se afoga caindo na água. Você se afoga ficando lá. A vida tem riscos inerentes. Há apenas um grande risco que você deve evitar a todo custo. E há o risco de não fazer nada. Cada próximo nível da sua vida exigirá um tom diferente. Dê o primeiro passo com fé. Você não precisa ver toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Não deixe que ninguém faça você sentir que não merece o que deseja. O principal perigo na vida é que você pode tomar precauções demais. O mais importante na vida é aprender a cair. Os dias ruins constroem dias melhores. Deixe as melhorias em si mesmo mantê-lo tão ocupado que você não tenha tempo para criticar os outros. As pessoas tendem a complicar suas próprias vidas, como se viver já não fosse complicado o suficiente. Uma lição difícil na vida que se tem que aprender é que nem todos te desejam o bem. Não há felicidade ou infelicidade neste mundo. Há apenas a comparação de um estado com o outro. Somente um homem que sentiu o desespero máximo é capaz de sentir a felicidade máxima. Tempos difíceis às vezes são bênçãos disfarçadas. Temos que sofrer, mas no final isso nos faz mais fortes e mais sábios. Praticar situações em sua cabeça é uma perda de tempo. A situação sempre será diferente de qualquer coisa que sua imaginação possa criar. As pessoas entrarão e sairão de sua vida. E aqueles que menos você espera se tornarão lembranças passadas de um tempo que uma vez você pensou que era permanente. Uma das lições mais importantes na vida é que nós nos curamos na velocidade do nosso perdão. Um pouco de loucura é necessário para desfrutar a vida e um pouco de sabedoria para evitar os erros que farão tempos difíceis. Tempos difíceis não criam heróis. É durante os tempos difíceis que o herói dentro de nós é revelado. A felicidade não é a ausência de problemas. É a capacidade de lidar com eles. O grande ato de coragem que todos devemos fazer é ter a coragem de sair de nossa história e passado para que possamos viver nossos sonhos. Nada em sua vida mudará a menos que você mude. Você pensa que conhece alguém, mas na maioria das vezes você só sabe o que quer saber. Levou muito tempo, mas aprendi que simplesmente não se pode pegar qualquer coisa que se quer da vida sem dar algo em troca. Em vez de se preocupar com o que você não pode controlar, mude sua energia para o que você pode criar. A maturidade é quando você para de reclamar e procurar desculpas e começa a fazer mudanças. Você não pode entender tudo de uma vez. Às vezes, esperar por algumas despedidas te liberta. A única pessoa que você está destinado a ser é a pessoa que você decide ser. Se você tem um propósito sólido na vida, você não precisa ser empurrado. Sua paixão o impulsionará. A vida muda para melhor quando percebemos que não temos que saber tudo e não temos que fingir que sabemos. Seja a razão pela qual alguém sorri, seja a razão pela qual alguém se sente amado e acredita na bondade das pessoas. Nunca é tarde para se reinventar. Ações enraizadas na persistência às vezes produzem frutos amargos. Às vezes você tem que deixar partes de si mesmo e erre ou nunca será feliz. Obstáculos não têm que te deter. Se você se deparar com uma parede, não vire as costas e desista. Descubra como escalar, atravessar ou trabalhar ao redor dela. Você nem sempre pode conseguir o que quer, mas se tentar às vezes, você consegue o que precisa. O primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que você não vai ficar onde está. A coisa mais difícil de aprender na vida é qual ponte cruzar e qual ponte queimar. Tudo o que você tem que fazer é prestar atenção. As lições sempre chegam quando você está pronto. Enfrentar suas emoções te dá mais força e felicidade a longo prazo do que reprimi-las ou ignorá-las. Se você acredita firmemente em algo, defenda-o. Cuide bem dos seus pensamentos quando estiver sozinho e das suas palavras quando estiver acompanhado. O problema é que, se você não viver sua vida, outras pessoas viverão por você. Seja grato pelo que você já tem enquanto persegue seus objetivos. Se há uma única lição que a vida nos ensina, é que desejar não faz com que se torne realidade. Às vezes, você não vai se encaixar, não importa o quanto tente, e é melhor estar sozinho. Cada viagem tem seu último dia. Não se apresse. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas muitas vezes olhamos tão longamente e com tanto pesar para a porta fechada que não vemos a que se abriu para nós. Sempre confie no que seu instinto diz, mesmo quando todos os outros tentam convencer você do contrário. Não dê as pessoas como garantidas. Você nunca sabe quando elas podem ir embora. Você nunca sabe o quanto elas significam para você até que se foram. Nunca desista diante de um verdadeiro desafio. Eles dão as melhores lições de vida. Você é a única pessoa que pode ser simultaneamente seu melhor amigo e seu pior inimigo. E você pode escolher qual é mais prevalente. Você não pode controlar o comportamento dos outros, mas sempre pode escolher como responder a ele. Não chore porque acabou. Sorria porque aconteceu. Às vezes, você tem que perder tudo o que tem para descobrir quem você realmente é. As pessoas só melhoram com a experiência se estiverem dispostas a aprender e entender as lições que lhes são dadas através dos tempos difíceis de suas vidas. Tempos difíceis nos ensinam que nossa resistência é mais forte do que jamais imaginamos. Você tem que falar por si mesmo. Ninguém mais fará isso. Você nem sempre poderá ajudar alguém a mudar para melhor. Mas se você continuar tentando, chegará um dia em que decidirá que não pode mais fazer isso e claramente eles não querem mudar. Sua vida é o resultado das decisões que você toma. Não há plano, apenas as consequências das escolhas. Tenha cuidado com as boas ações. A bondade tem limites e alguns podem tirar vantagem da sua generosidade. Você pode se tornar a vítima de suas lutas ou surgir delas como o herói da sua vida. A coisa mais preciosa no mundo é o tempo com aqueles que você ama. Tendemos a esquecer que a felicidade não vem como resultado de obter algo que não temos, mas de reconhecer e apreciar o que temos. Seu futuro é o seu passado que você entende. Você tem que se ajudar. Ninguém mais pode te ajudar. Você tem que fazer isso sozinho. Uma vez que você percebe isso, você se sentirá mais no controle de sua vida. Nenhuma quantidade de ansiedade faz alguma diferença em nada do que vai acontecer. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. A capacidade de pensar é uma melhor prova de uma mente bem ordenada do que a capacidade de um homem para parar exatamente onde está e passar um tempo na sua própria companhia. A maior arma contra o estresse é nossa capacidade de escolher um pensamento sobre outro. Começo a falar apenas quando estou certo de que o que direi não seria melhor deixado por dizer. Todas as escolas helenísticas parecem definir a sabedoria em termos aproximadamente iguais. Primeiro e acima de tudo, como um estado de perfeita paz mental. Deste ponto de vista, a filosofia aparece como um remédio para as preocupações humanas. A angústia e a miséria provocadas pelos cínicos, pelas restrições e convenções sociais, pelos epicuristas pela busca de prazeres falsos, pelos estoicos pela busca de prazer e interesse próprio egoísta, e pelos céticos pelas opiniões falsas. Seja que reivindiquem ou não a herança socrática, todos os filósofos helenísticos concordaram com Sócrates em que os seres humanos estão mergulhados na miséria, angústia e mal, porque existem na ignorância. O mal não se encontra dentro das coisas, mas nos julgamentos de valor que as pessoas fazem sobre as coisas. Portanto, as pessoas só podem ser curadas de seus males se forem persuadidas a mudar seus julgamentos de valor. E neste sentido, todas essas filosofias queriam ser terapêuticas. Simplicidade, paciência, compaixão. Estes três são seus maiores tesouros. Simples em ações e pensamentos, você retorna à fonte do ser. Paciente com amigos e inimigos, você se conforma à maneira como as coisas são. Compassivo consigo mesmo, você reconcilia todos os seres no mundo. O que não é bom para a colmeia, não pode ser bom para as abelhas. O compromisso com a justiça em seus próprios atos, o que significa pensar em ação que resulta no bem comum. Confie em si mesmo para fazer aquilo para o qual você nasceu. Os homens não se preocupam com como viver nobremente, mas sim com quanto tempo. Embora esteja ao alcance de cada homem viver nobremente, não está no poder de nenhum homem viver muito tempo. Quem está correndo uma corrida deve se esforçar ao máximo de sua capacidade para sair vitorioso, mas é absolutamente errado tropeçar em seu competidor ou empurrá-lo para o lado. Assim, na vida, não é injusto que alguém busque para si mesmo o que pode beneficiá-lo, mas não é correto tirá-lo de outro. Para a humanidade, o mal é a injustiça, a crueldade e a indiferença diante dos problemas do próximo, enquanto a virtude é o amor fraterno, a bondade, a justiça, a beneficência e a preocupação pelo bem-estar do seu próximo. O valente, no exílio ou em casa, é intrépido diante de todas essas ameaças. Por essa razão, tem a coragem de dizer o que pensam, igualmente em casa ou no exílio. A filosofia não promete assegurar nada externo para um homem. De outra forma, estaria admitindo algo que está além de sua própria matéria, pois assim como o material do carpinteiro é a madeira e do escultor o bronze, a matéria própria da arte de viver é a vida de cada pessoa. Todos estamos encadeados à fortuna. A corrente de um está feita de ouro e é larga, enquanto que a de outro é curta e enferrujada. Mas que diferença faz? A mesma prisão nos rodeia a todos, e ainda aqueles que ataram outros estão atados eles mesmos. A menos que, por acaso, pense que uma corrente no lado esquerdo é mais leve. Os honores atam um homem, a riqueza a outros. A nobreza oprime a alguns, a humildade a outros. Alguns são mantidos em sujeição por um poder externo, enquanto outros obedecem ao tirano interno. Todas as vidas são escravidão. Portanto, cada um deve acostumar-se à sua própria condição e queixar-se dela o menos possível, e apegar-se a qualquer bem que se encontre perto. Nada é tão amargo que uma mente tranquila não possa encontrar consolo. Pequenas tábuas, devido à habilidade do escritor, frequentemente serviram para muitos propósitos, e um arranjo engenhoso fez com que um pedaço de terra muito estreito fosse habitável. Aplica a razão às dificuldades. Circunstâncias difíceis podem ser suavizadas, limites estreitos podem ser ampliados, e as coisas onerosas podem ser feitas para pressionar menos severamente sobre aqueles que as carregam habilmente. Se alguém te diz que certa pessoa fala mal de ti, não busque desculpas sobre o que é dito de ti. Mas responda, Ele desconhecia meus outros defeitos. Caso contrário, não teria mencionado apenas estes. Você não sabe que um homem bom não faz nada por aparência, mas sim por fazer o que é correto. Viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda como se fosse viver para sempre. Somente um tolo aprende com seus próprios erros. O homem sábio aprende com os erros dos outros. Se você acende uma lâmpada para alguém, também iluminará seu caminho. Se você pode fazer o que melhor sabe fazer e ser feliz, você está mais avançado na vida do que a maioria das pessoas. Quando seu trabalho fala por si mesmo, não o interrompa. Todo o progresso ocorre fora da zona de conforto. Compreendi que enquanto aqueles que comentam sobre as desgraças de alguém geralmente causam dor, aqueles que optam pelo silêncio causam ainda mais dor. Um indivíduo arrogante está sempre depreciando coisas e pessoas. E claro, enquanto você está depreciando, não pode apreciar o que está acima de você. Se não é apropriado, não faça. Se não é verdadeiro, não expresse. Controle seus impulsos. Palavras depreciativas podem ferir seus sentimentos, mas o silêncio quebra seu coração. Um indivíduo perspicaz nunca mostra emoções em três situações. Quando enfrenta a ignorância, durante o sucesso pessoal e em momentos de profunda decepção, sempre admiramos o que verdadeiramente não compreendemos. Se deseja que as pessoas tenham uma boa opinião sobre você, não fale bem de si mesmo. A distração é o único consolo para nossas desgraças. E ainda assim, é a maior de nossas desgraças. Uma pessoa deve sonhar para discernir o significado da vida. Há coisas muito, muito melhores no futuro do que qualquer coisa que deixamos para trás. Cada manhã nascemos novamente. O que fazemos hoje é o que mais importa. Não busque refúgio em ninguém, exceto em si mesmo. Se você se propõe a falar, sempre se pergunte. É verdade? É necessário? É gentil? Ninguém nos salva, exceto nós mesmos. Ninguém pode e ninguém vai. Nós mesmos devemos seguir o caminho. O segredo da saúde, tanto mental quanto física, não é lamentar pelo passado, nem preocupar-se com o futuro, mas viver o momento presente de maneira sábia e séria. Gotinha a gotinha, a vasilha de água se enche. Da mesma maneira, o homem sábio, recolhendo-a pouco a pouco, se enche de bem. Não há nada tão desobediente quanto uma mente indisciplinada. E não há nada tão obediente quanto uma mente disciplinada. Se não encontrar ninguém que te apoie no seu caminho espiritual, caminhe sozinho. A paz vem de dentro. Não a procure fora. Tenha compaixão por todos os seres, ricos e pobres igualmente. Cada um tem seu sofrimento. Alguns sofrem demais, outros muito pouco. Se sua compaixão não inclui a si mesmo, está incompleta. O ódio não cessa pelo ódio, mas só pelo amor. Esta é a eterna lei. Nada pode te fazer tanto mal quanto seus próprios pensamentos descontrolados. No céu, não há distinção entre leste e oeste. As pessoas criam distinções de suas próprias mentes e depois acreditam que são verdadeiras. Se falhamos em cuidar dos outros quando precisam de ajuda, quem nos cuidará? Um coração generoso, palavras gentis e uma vida de serviço e compaixão são as coisas que renovam a humanidade. Para alcançar o conhecimento, adicione coisas todos os dias. Para alcançar a sabedoria, remova coisas todos os dias. Aqueles que sabem, não falam. Aqueles que falam, não sabem. Feche sua boca. Bloqueie seus sentidos. Diminua sua precisão. Solte seus nós. Suavize seu olhar. Assente sua poeira. Esta é a identidade primordial. Seja como o bambu. Não se aproxima nem se afasta. Não beneficia nem prejudica. Não honra nem desonra. Ele se entrega continuamente, por isso perdura. Você só precisa descansar na inação. E as coisas se transformarão por si mesmas. Destrua sua forma e corpo. Deixe de lado sua audição e visão. Esqueça que é uma coisa entre outras coisas. E você pode se unir à grande unidade. Ao profundo e ilimitado. Uma ideia que se desenvolve e coloca em ação é mais importante do que uma ideia que existe apenas como ideia. Quando você nasceu, chorou e o mundo se regozijou. Viva sua vida de forma que, quando você morrer, o mundo chore e você se regozije. Um dia, em retrospectiva, os anos de luta parecerão os mais belos. Onde está seu medo, está sua tarefa. Aqueles que são mais difíceis de amar, são os que mais precisam de amor. Se você pode sonhar, você pode fazer. Não busque aprovação, exceto pela consciência de fazer melhor. É melhor permanecer em silêncio e ser considerado um tolo do que falar e eliminar toda dúvida. O sucesso não é definitivo. O fracasso não é fatal. É a coragem de continuar que conta. O tempo é suficiente para qualquer um que o use. Pensar é o trabalho mais difícil que existe e provavelmente por isso tão poucos o fazem. Faça o que você pode com o que você tem, onde você está. Todos nós amamos mais a nós mesmos do que as outras pessoas. Mas nos importamos mais com a opinião delas do que com a nossa. Levantemos-nos e agradeçamos. Pois se não aprendemos muito, pelo menos aprendemos um pouco. E se não aprendemos um pouco, pelo menos não ficamos doentes. E se ficamos doentes, pelo menos não morremos. Então agradeçamos. Tudo o que somos é o resultado do que pensamos. Está fundamentado em nossos pensamentos. Se um homem fala ou age com um pensamento maldoso, o sofrimento o segue como a roda segue o casco da besta que arrasta o carro. Se um homem fala ou age com um pensamento bom, a felicidade o segue como uma sombra que nunca se vai. Segurar a raiva é como agarrar um carvão quente com a intenção de jogá-lo em alguém. Você é quem se queima. Um momento pode mudar um dia, um dia pode mudar uma vida. E uma vida pode mudar o mundo. Esteja onde estiver. Caso contrário, você perderá a vida. A gentileza deveria ser a forma natural de vida, não a exceção. Qualquer pessoa capaz de te enfurecer torna-se teu mestre. Ela só pode te enfurecer quando você permite ser perturbado por ela. Nada é impossível para aquele que tenta. O tempo passa lentamente quando você o segue. Sinta que está sendo seguido. Um objetivo sem um plano é apenas um desejo. O futuro chega lentamente. O presente voa. E o passado permanece imóvel para sempre. A atividade mais elevada que um ser humano pode alcançar é aprender para entender. Porque entender é ser livre. Escreva seus momentos tristes na areia e seus momentos felizes na pedra. Faça hoje o que você pode fazer amanhã. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Não julgue sua grandeza pela sua sombra ao entardecer. Nunca interrompa seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. Ser amigo de todos é ser amigo de ninguém. É melhor uma promessa quebrada do que nenhuma promessa. Tanto otimistas quanto pessimistas contribuem para a sociedade. O otimista inventa o avião. O pessimista. O paraquedas. A suposição de uma mulher é muito mais precisa do que a certeza de um homem. A ignorância é a raiz e o tronco de todo o mal. Quem não está satisfeito com pouco não está satisfeito com nada. A sombra é como um estrangeiro em um dia ensolarado. Corra, ela não fugirá. Em um dia nublado, procure-a. Você não a encontrará. Entender uma pergunta é metade de uma resposta. O que sabemos é uma gota. O que não sabemos é um oceano. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. A perfeição é alcançada não quando não há mais nada a adicionar. Mas quando não há mais nada para tirar. A simplicidade é o resultado da maturidade. Quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente controla o passado. Finge a fraqueza quando você é forte. E força quando você é fraco. O tempo é dinheiro. Se você deseja esquecer algo imediatamente, faça uma nota de que essa coisa deve ser lembrada. Todos, em algum momento ou outro, sentam-se a um banquete de consequências. Um presente não consiste no que é feito ou dado, mas na intenção de quem dá ou faz. Agimos como mortais em tudo o que tememos e como imortais em tudo o que desejamos. Se um homem não sabe para qual porto navega, nenhum vento é favorável. Vivemos como se estivéssemos destinados a viver para sempre, sem nunca pensar em nossa fragilidade. Desperdiçamos o tempo como se tivéssemos uma provisão completa e abundante, embora talvez esse dia que dedicamos a alguém ou algo seja nosso último dia. A alma se torna da cor de seus pensamentos. Muitas vezes parece que viver com ressentimento e desprezo pelo mundo ao nosso redor, pelo mundo em que nos encontramos, seu passado e presente, sua gente, e o surgimento e queda de suas culturas e práticas, faz mais mal do que bem. Tudo é como é, não como queremos pessoalmente que seja. Quando resistimos à realidade do mundo ao nosso redor e, em vez disso, projetamos sobre ele nossas expectativas sobre como deveria ser, muitas vezes nos deparamos com um certo nível de resistência interna, uma resistência que pode nos causar sofrimento. Quanto maior a distância entre a realidade e nossa expectativa, maior será a resistência. Aprenda a aceitar a vida, a amar o destino e tudo o que traz consigo. Este é o princípio estoico do amor fati, amar o destino. Afinal, o destino nos deu a capacidade de viver e experimentar a vida. A raiz do sofrimento é o apego. Seu trabalho é descobrir seu mundo e, então, com todo o seu coração, se entregar a ele. Não há fogo como a paixão, não há tubarão como o ódio, não há armadilha como a tolice, não há torrente como a ganância. Não viva no passado, não sonhe com o futuro, concentre a mente no momento presente. A felicidade nunca chegará àqueles que não apreciam o que já tem. O que você é, basicamente, muito, muito no fundo, é simplesmente o tecido e a estrutura da própria existência. Percebi que o passado e o futuro são ilusões reais que existem no presente, que é o que há e tudo o que há. Você é uma abertura através da qual o universo se observa e se explora. A única maneira de dar sentido à mudança é mergulhar nela, mover-se com ela e juntar-se à dança. Um erudito tenta aprender algo todo dia. Um estudante do budismo tenta desaprender algo todo dia. Direi o que os eremitas percebem. Se você se afasta para uma floresta muito, muito distante e se torna muito silencioso, você chegará a entender que está conectado com tudo. Se então minha consciência do passado e do futuro me torna menos consciente do presente, devo começar a me perguntar se realmente estou vivendo no mundo real. A meditação é a descoberta de que o ponto da vida é sempre alcançado no momento imediato. O único zen que você encontrará no topo da montanha é o zen que você leva consigo. A água turva se torna clara, deixando-a parada, sozinha. Todo indivíduo inteligente quer saber o que o faz funcionar e, ao mesmo tempo, está fascinado e frustrado pelo fato de que o próprio eu é a coisa mais difícil de conhecer. Os problemas que permanecem persistentemente insolúveis devem sempre ser suspeitos como perguntas formuladas de maneira incorreta. Está muito menos ansioso se sentir-se perfeitamente livre para estar ansioso. E o mesmo pode ser dito sobre a culpa. Se disser que obter dinheiro é o mais importante, você passará sua vida completamente desperdiçando seu tempo. Você estará fazendo coisas que não gosta de fazer para continuar vivendo. Ou seja, você continuará fazendo coisas que não gosta de fazer, o que é estúpido. Quando tentamos exercer poder ou controle sobre outra pessoa, não podemos evitar dar a essa pessoa o mesmo poder ou controle sobre nós. As coisas são como são. Quando olhamos para o universo à noite, não fazemos comparações entre estrelas corretas e incorretas, nem entre constelações bem e mal dispostas. A filosofia é a expressão da curiosidade do homem sobre tudo e sua tentativa de dar sentido ao mundo, principalmente através de seu intelecto. Infelizmente, o amor fátil é frequentemente confundido com uma aceitação passiva e derrotista do mundo ao nosso redor. Aceitar os males do mundo e permanecer passivo enquanto observamos o desenrolar das coisas com as quais não concordamos ou as injustiças que vemos serem cometidas, mas acredito que isso é um mal-entendido do princípio estoico. Aceitar a realidade não significa submeter-se a ela. Simplesmente é aprender a habilidade de vê-la objetivamente e aceitar que, neste momento, assim é o estado do mundo. É a habilidade de olhar as coisas ao nosso redor com clareza, não através do filtro de nossos próprios preconceitos e expectativas. Ao fazer isso, somos capazes de entender melhor as situações que nos cercam, a realidade das situações em que nos encontramos sem sermos cegados por nossos próprios preconceitos e expectativas. Então somos capazes de entender mais claramente o que está dentro de nosso controle e o que não está, e então buscar aproveitar esse controle para afetar a mudança primeiro em nós mesmos, e então, se possível, no mundo ao nosso redor para melhorá-lo. Se você realmente quer escapar das coisas que te atormentam, o que você precisa não é estar em um lugar diferente, mas ser uma pessoa diferente. A verdadeira felicidade é desfrutar do presente sem depender ansiosamente do futuro. Não devemos nos entreter com esperanças ou medos, mas estar satisfeitos com o que temos, o que é suficiente. Quem se sente assim não deseja nada. As maiores riquezas da humanidade estão dentro de nós e ao nosso alcance. Um homem sábio está contente com sua sorte, seja ela qual for, sem desejar o que não tem. O que impede de dizermos que uma vida feliz é ter uma mente livre, elevada, sem medo e firme, uma mente que está além do alcance do medo e do desejo, que considera a virtude como o único bem e a vileza como o único mal, e tudo mais como uma massa insignificante de coisas que vêm e vão, sem aumentar nem diminuir a felicidade, um homem assim, esteja disposto ou não, necessariamente estará acompanhado de uma alegria constante e de uma alegria que brota do mais profundo, já que encontra deleite em seus próprios recursos e não deseja alegrias maiores do que aquelas que surgem de seu interior. Quando alguém te ofende, pergunte-se o que o levou a fazer isso. Uma vez que você entenda seu conceito de bem e mal, sentirá compaixão por ele e deixará de se surpreender ou se sentir magoado se seu conceito for semelhante ao seu, você estará obrigado a perdoá-lo, pois teria agido como ele em circunstâncias semelhantes. Mas se você não compartilha de suas ideias de bem e mal, será mais fácil ignorar os erros de alguém confuso e em um modelo moral. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. Não explique sua filosofia encarnada. Primeiro diga a si mesmo o que você quer ser e então faça o que você deve fazer. Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna seu mestre. Ela só pode te irritar se você permitir que ela te perturbe. Há apenas uma maneira de alcançar a felicidade, e isso é não se preocupar com coisas que estão além do poder de nossa vontade. Se você se sente angustiado por algo externo, a dor não se deve ao objeto em si, mas à sua percepção dele. E essa percepção você pode mudar a qualquer momento. O maior obstáculo para viver plenamente é a expectativa que se apega ao amanhã e negligencia-o hoje. Você está se preocupando com o que está sob o controle do destino e abandonando o que está sob seu próprio controle. Em que você está focando? Para qual objetivo você está direcionando seus esforços? Todo o futuro jaz na incerteza. Viva imediatamente. As circunstâncias não fazem o homem. Elas apenas o revelam a si mesmo. Não deseje que os eventos aconteçam como você quer, mas deseje que aconteçam como acontecem. E você estará bem consigo mesmo. Se você não quer ser propenso à raiva, não alimente o hábito. Não dê nada que possa alimentar seu crescimento. No início, mantenha o silêncio e conte os dias em que você não estava irritado. Se você conseguir passar 30 dias sem se irritar, sacrifique aos deuses em agradecimento. Quando você tiver problemas para se levantar da cama, diga a si mesmo. Eu tenho que ir trabalhar como um ser humano. De que reclamo se vou fazer o que nasci para fazer? As coisas para as quais fui trazido ao mundo? Ou é para isso que fui criado, para me aconchegar sob os cobertores e me manter aquecido? Até que comecemos a prescindir delas, não nos damos conta do quão desnecessárias são muitas coisas que temos estado usando. Não porque precisávamos delas, mas porque as tínhamos. Meu conselho é realmente este. O que ouvimos os filósofos dizer e o que encontramos em seus escritos, deve ser aplicado em nossa busca pela vida feliz. Devemos buscar seus ensinamentos úteis e as expressões cheias de espírito e nobreza que são capazes de aplicação prática imediata, não expressões exageradas ou arcaicas ou metáforas extravagantes e figuras retóricas, e aprendê-las tão bem que as palavras se tornem ações. Ninguém, em minha opinião, decepciona tanto a humanidade quanto aqueles que estudam filosofia como se fosse uma espécie de habilidade comercial, e, em seguida, procedem a viver de maneira bastante diferente da que dizem aos outros para viverem. Não importa o que você suporte, mas como você o suporta. Você poderia deixar a vida neste momento. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. A tarefa principal na vida é simplesmente esta. Identificar e separar os assuntos para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais coisas são externas e não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Onde então busco o bem e o mal? Não em externos incontroláveis, mas dentro de mim, nas escolhas que são minhas. Devemos buscar a virtude por si mesma, sem ser influenciados pelo medo, a esperança ou qualquer influência externa. Além disso, nisso consiste a felicidade. Qual é a sua arte? Ser bom. E como se alcança isso? Bem, exceto pelos princípios gerais sobre a natureza do universo e outros sobre a constituição adequada do homem, o que está sob nosso controle é a coisa mais bela e importante. A coisa pela qual até mesmo Deus mesmo é feliz. O uso adequado de nossas impressões. Devemos nos preocupar absolutamente com as coisas que estão sob nosso controle e confiar as coisas que não estão sob nosso controle ao universo. Os homens se perturbam não pelas coisas, mas pelos princípios e noções que formam sobre as coisas. É ato de um homem mal instruído culpar os outros por sua própria má condição. É ato de alguém que começou a ser instruído culpar a si mesmo. E de alguém cuja instrução está completa, não culpar nem outro nem a si mesmo. Em última análise, o homem não deveria se perguntar qual é o significado de sua vida, mas sim reconhecer que é ele quem é questionado. Em uma palavra, cada homem é questionado pela vida e só pode responder à vida respondendo por sua própria vida. A vida só se pode responder sendo responsável. Deixe seus olhos verem o que vêem, não o que outros querem que você veja. Deixe seus ouvidos ouvirem o que naturalmente ouvem, não o que outros querem que você ouça. Deixe sua boca falar livremente o que pensa, sem estar constrangido pela aprovação ou desaprovação de outras pessoas. Deixe sua mente pensar o que quiser pensar e não permita que as demandas de outras pessoas ditem seus pensamentos. Se seus sentidos e sua mente não podem fazer o que naturalmente querem fazer, você está negando seus direitos. Quando você não pode pensar, sentir ou agir livremente, então seu corpo e sua mente estão feridos. Rompa essas opressões e você cultivará a vida. Tenha cuidado com o que você rega seus sonhos. Se você os regar com preocupação e medo, produzirá ervas daninhas que sufocarão a vida de seus sonhos. Se você os regar com otimismo e soluções, cultivará sucesso. Sempre fique alerta para encontrar maneiras de transformar um problema em uma oportunidade de sucesso. Esteja sempre atento para encontrar maneiras de nutrir seus sonhos. A natureza da vida é a mudança. Desde os primeiros câmbios do universo, os elementos mais simples se reuniram para produzir nuvens. E depois, corpos sólidos. Corpos que começaram a formar os primeiros ingredientes para a vida. Esses ingredientes formaram a vida, o ciclo de nascimento e morte. Até que eventualmente se uniram na configuração exata necessária para criar você e eu. Como o início, o pico e o final de uma onda, nossas vidas são simplesmente parte de um ciclo maior. Nos formamos, experimentamos e terminamos. E com o nosso final vem a oportunidade para a reconfiguração de nossos átomos para permitir que outro venha. Vá e desfrute da experiência da vida. E assim por diante para sempre. A natureza de todo o universo é a mudança do maior ao menor. As vidas muitas vezes não são melhoradas nos logros de metas elevadas ou na acumulação de coisas custosas, mas sim nas pequenas mudanças diárias de nossos hábitos. As decisões de levantar um pouco mais cedo, sair de casa um pouco mais frequentemente, sair para correr, ler aquele livro que tem acumulado poeira, ou tentar estar mais presente na companhia das coisas e pessoas que amamos. Há um equilíbrio delicado ao olhar para o futuro e o passado. O futuro é necessário para o planejamento a longo prazo e a preparação para eventos que parecem prováveis. No entanto, se olharmos demais para o horizonte, é fácil deixar passar a vida e perder o que temos estado planejando e preparando. De maneira similar, o passado pode ser usado como uma ferramenta para aprender. Mas olhar para trás ao que foi pode significar que você perca a vida na qual você tem vivido. Todas as lições do passado, o futuro pode ser usado para planejar e preparar. Mas a vida só acontece no presente. Quando eu me encontrar com a morte, como todos nós devemos fazer, o tempo e o lugar estarão em grande medida fora do meu controle. Se for amanhã, então morrerei amanhã. E se for daqui a um ano ou vinte anos, então a encontrarei nesse momento. É da natureza mesma de um ser vivo morrer. Não importa quanto resistamos. No entanto, por agora, estou vivo. Assim, usarei o que está no meu controle e decidirei o que fazer com o tempo que me foi dado. Há um equilíbrio delicado ao olhar para o futuro para o futuro e o passado. O futuro é necessário para o planejamento a longo prazo e a preparação para eventos que parecem prováveis. No entanto, se olharmos demais para o horizonte, é fácil deixar passar a vida e perder o que temos estado planejando e preparando. De maneira similar, o passado pode ser usado como uma ferramenta para aprender. Mas olhar para trás ao que foi pode significar que você perca a vida na qual você tem vivido. Todas as lições do passado, o futuro pode ser usado para planejar e preparar, mas a vida só acontece no presente. Quando eu me encontrar com a morte, como todos nós devemos fazer, o tempo e o lugar estarão em grande medida fora do meu controle. Se for amanhã, então morrerei amanhã. E se for daqui a um ano ou vinte anos, então a encontrarei nesse momento. É da natureza mesma de um ser vivo morrer. Não importa quanto resistamos. No entanto, por agora, estou vivo. Assim, usarei o que está no meu controle e decidirei o que fazer com o tempo que me foi dado. Nunca deixe que o futuro te perturbe. Você enfrentará ele, se necessário, com as mesmas armas da razão que hoje te armam contra o presente. A força sempre deve ser complementada com suavidade. Se você resistir demais, você quebrará. Assim, a pessoa forte sabe quando usar a força e quando ceder. A boa fortuna e o desastre dependem de saber como e quando ceder. Aqueles que não sabem como sofrer são os piores. Há momentos em que a única coisa que podemos fazer é suportar nossas dificuldades até um dia melhor. Para resolver um problema, você precisa eliminar a causa, não o sintoma. Saber e pensar que não sabemos é a coroa. Não saber e pensar que sabemos é a aflição. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é verdadeira sabedoria. Dominar os outros é força. Dominar a si mesmo é o verdadeiro poder. Se um ramo é muito rígido, ele quebrará. Resistir e perecer. Saber ceder é sobreviver. Só aquele que não tem uso para o império é digno de confiança. No centro do seu ser, você tem a resposta. Você sabe quem você é e sabe o que quer. A vida é uma série de mudanças naturais e espontâneas. Não as resista. Isso só cria tristeza. Deixe que a realidade seja realidade. Deixe as coisas fluírem naturalmente para frente na direção que preferirem. A gentileza nas palavras cria confiança. A gentileza no pensamento cria profundidade. A gentileza e a generosidade criam amor. Uma pessoa com mente está destinada a estar cheia de conceitos. Esses conceitos a impedem de conhecer as coisas diretamente. Assim, uma pessoa com mente nunca saberá realmente. Nenhuma quantidade de ansiedade faz diferença em nada do que vai acontecer. Seja contente com o que você é e não deseje mudança. Nem tema seu último dia. Nem anseie pela sua chegada. Considere que, antes de muito tempo, você será ninguém e estará em lugar nenhum. E nada do que você vê agora existirá. Nem aqueles que agora vivem. Porque todas as coisas são formadas pela natureza para mudar. Se transformar e perecer. Para que outras coisas em sucessão contínua possam existir. Em poucas palavras, se há um Deus, tudo está bem. E se o acaso governa, não se deixe governar por ele. Assim, busco o melhor e estou preparado para o contrário. Qualquer coisa que aconteça é sagrada, natural. Não novidade nem difícil de lidar, mas familiar e fácil de lidar. Há apenas uma maneira de alcançar a felicidade e é deixar de se preocupar com coisas que estão além do poder da nossa vontade. A vida florescente não pode ser alcançada até moderarmos nossos desejos e vermos quão superficiais e efêmeros eles são. Nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Quem não considera o que tem como uma riqueza abundante é infeliz, mesmo que seja dono do mundo. Quando seus pensamentos, palavras e ações formam um tecido contínuo, você simplifica seus esforços e elimina a preocupação e o medo. É hora de parar de ser vago. Se você deseja ser uma pessoa extraordinária, se deseja ser sábio, deve identificar explicitamente o tipo de pessoa que aspira a ser. Se você busca a verdade, não tentará vencer a todo custo. E quando você encontrar a verdade, não terá medo de ser refutado. Deixe que o silêncio seja sua regra geral ou diga apenas o necessário e em poucas palavras. Conheça primeiro quem você é e adorne-se de acordo. Primeiro diga a si mesmo o que você gostaria de ser e então faça o que você tem que fazer. As circunstâncias não fazem o homem. Apenas o revelam a si mesmo. A liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é alcançada ao desprezarmos as coisas que estão além do nosso controle. Não podemos escolher nossas circunstâncias externas, mas sempre podemos escolher como responder a elas. Não explique sua filosofia encarnada. Caso tenha apreciado o conteúdo, compartilhe sua opiniões nos comentários. E se estiverem dúvidas sobre o que comentar, simplesmente comente gratidão para que eu saiba que você esteve conosco até o final. Ainda não é inscrito no canal? Inscreva-se já e venha fazer parte de nossa comunidade. Que os princípios estoicos os guiem e que vocês sempre encontrem força diante do desafio. Mantenham-se resilientes, mantenham-se estoicos. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui dois vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima! E aí 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 E aí